A Sobre-te Yeshua 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 O میرے گناہوں کو گلے سے لگائے کھلے ورک گیا میرے لئے سولی اٹھائے O میرے گناہوں کو گلے سے لگائے لگائے موسیقی وہ میرے گناہوں کو گلے سے لگائے کھلے ورک گیا میرے لئے سولی اٹھائے وہ میرے گناہوں کو گلے سے لگائے لگائے موسیقی موسیقی جب یرشلم شہر سے نکلا وہ بے سہارا بدلا ہوا تھا اخلاق کا نقش سارا اس شہر میں اس کے لئے نا پیار رہا تھا حجوم کا حجوم اسے مار رہا تھا تھی دکھ سے بھری میرے مسیحہ کی سواری رستہ تا پہاڑوں کا کٹھن سونی تھی باری دکھ سہتا رہا جان پہ کردار کا ساول کئی بار گرا رہا ہمیں کل بر کا مسافر پھر وہ دلد کا رکشہ تاکہ دیکھا نہیں جائے کلبر کو گیا میرے لئے سونی اٹھائے وہ میرے گناہوں کو کلے سے لگائے لگائے موسیقا 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 Lâne l'aghe souni p'e jô Toswir vofa ki Karni l'aghe gustak ye tehekir khuda ki Dham kut ta ta souni p'e k'e ma'a pas khađi t'i Ek mali k'e hariyat p'e k'e s'i ghađi t'i Jil logu n'e us zat ko dukh p'hat d'ia tha Suli p'e masiha ne unh'e maaf kiya tha Suli p'e jop'e n'ikla ta ek khun ka dhara Voh ben gaya dunia ke guna ha 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 Jee p'yar masiha ka koi k'e s'e b'ulaye Karni bari ko gaya meri lii liunhi uthai Voh meri guna ha ko gale ze lagai Lagai Voh meri guna ha 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 Amém. 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 O que é isso? Asi e soot te lavanque niga Asi e soot te lavanque niga Asi chhattang e na kardim Yehova sa te nal nal e 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 Meeri jind jaan yeh soot te fida e Nal 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 e My heaven and I am внутри Nal euphzus Mayera raka a na Nal 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 e Nal nal e Nal 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 e Nal nal e Now hi good Nal 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 e Nal 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 e Nal nal e Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então, isso é um momento difícil, amém? Se você não iria em casa, então hoje nós Nós estamos em um momento difícil, nós estamos em um momento Nós estamos em um país, em um país, em um país Então, nós estamos falando que Dukha, te chauha, chalha Quando você está feliz, então tudo, you know Quando você está fácil, você está indo Mas, nós dizemos que Nós dizemos que Deus não dê, Deus não dê E dizemos que Deus não dê E nós dizemos que Deus não dê Então, nós dizemos que Deus Dukha, te chauha Dukha, te chauha Dukha, te chauha Dukha, te chauha Dukha, me chauha Amém 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 Roodi gawa hi dewa, odi tu hai dewa, agdi ma shalewa go jalla Porque shanin a sani, amnita pani, sachi aani sani agalla Me challa, shanin a nal nal challa Me challa, shanin a nal nal challa Kappa de na, kappa de na, shanin a nal nal challa Me challa Me challa, shanin a nal nal challa Aya sabi apne haton ko barund karin Aya sabi apne haton ko aswan ki turu barund karin Eta, bethau Aya yo pristish kudai yahan se leina chaata hai Jo apa ke labo se zdi ata apke dil se nikal Aya sabi oga yang kee ham stage say bolha jai Aya upne haton ko barund karin Aya kept waphe kherde ho Aya talia becayain Aya halli lua ka ayin Aya usse za da khud apne aapko Aya parlistisch me engage karin Você sabe que que os seus desejos que jaunos pegue. Mas perguntei a tá aí. E pickles que bolten. Eram, vocês têm muitos caras que se parem. Juntos que se lidarem. E eles amam comprando. Mas perguntei aos meus caras. Mas por favor, você quer dizer que não. Eles os sonos niga e estão. Agora quem viram. Eles os sonos niga e os sonos niga e. E eles eles têm queira. Eles os sonos niga e eles 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 eles. Ele se encontrou em pão. Eles 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 eles. Ele queira. Eles estão nos fiados por sair. Eles 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 eles. E aí para o meu avião, para o meu avião, para o próximo nível, para o avião, para o avião, para o avião. Eu quero ir 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 para o avião. Música 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 Me ririzindagi me tu hai Me ririzindagi me tu hai Bari bari padam Ukda ukda sitam O que é isso? Amém Eu me derrubo Eu me derrubo Eu me derrubo Eu me derrubo Eu te Kantar Eu me derrubo 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 Amém. 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 Aleluia Jareluia Ais levar O amor Está tirando Todas Keep Aplausos